Hum! Não! Meu sanduíche! Ah! Mortadela não! Ah! Ah! Médio! Já está oindo! Uau! O que tá acontecendo ali? Bé! Bé! O que foi? Diga! Ok! O meu sanduíche já era! Oh, querido! Por que você não come isso, então? Não é a mesma coisa! E isso? Ah! Eu quero o meu sanduíche! Está sentindo isso? Uau! Que lugar é este? Não tenho a menor ideia! Estou confuso! Acordem e sintam o cheiro dos ingredientes! Aguardem! Pronto! Oi! Bem-vindos à batalha de culinária! Legal! Bate aqui! Ou não! O que vamos fazer? Comida! Bem, claro! Que tal um macarrão instantâneo? Ok! Vai levar só um minutinho! Um minuto, é? Ah! Levanta! Ah! Vou pegar estes! Hein? Observe e aprenda! Nada de cascas nesta tigela de gemas! Tenho anos de prática! Hora da farinha! Quem precisa de xícaras para medir? Acho que está bom assim! Agora é minha parte favorita! Ainda bem que ainda tenho forças! Fantástico! Hum! Uau! Água está pronta! Bem quente e fumegante! E agora é só esperar mais um pouco! O cronômetro está ligado? Sim! A consistência é perfeita! Dá uma olhada nessa belezura, hein? Não posso esquecer de fechar bem! Ok! Agora a coisa vai esquentar! Quando a água começar a ferver, é hora de mergulhar o saco! E aqui está o passo mágico secreto! Os furos ficam firmes! Dá uma olhada no que está acontecendo! Ok! Isso deve ser o suficiente! Hora de pegá-los! Finalmente estão parecendo macarrão! Uau! Tcharam! Coloque-os em uma tigela e está pronto! Ufa! Pronto! Hum! Ah! O cheiro está ótimo! Isso significa que vamos para a próxima etapa! Agora que a frigideira está untada, posso preparar o macarrão! Olha essa garfada! Interessante! O segredo é mantê-los aglomerados! Assim está bom por enquanto! Até daqui a alguns minutos, pessoal! Hum! Isso me deu uma ideia! Uau! Oh! Isso deve dar! Minhas duas coisas favoritas! Farelo de queijo e macarrão! Só falta uma coisa para eu fazer! Olha essa cor! Parece que está derretendo bem! Chegou a hora! Espero que estejam bonitos e crocantes! Uuuh! Uh! Parecem excelentes! Especialmente com todos os recheios! Quem precisa de pão, né? Tcharam! Uh! Dá uma olhada! Isso é que é um upgrade no hambúrguer! Aham! Vou devorar! Hum! Delicioso! Estupendo mesmo! E o prato da vovó? Bom proveito, querido! Dá uma olhada em toda essa delícia de queijo! Preciso colocar isso em minha boca! Ah! Hum! Hum! E? Hum! Vocês dois venceram! Uau! Ei! Vocês estão inspirados! Oh! Frango, é? Isso vai exigir minha receita especial! Ha! Uhul! Ei! Hum! Ei! Já! Ah! Que mandão! Frango é o nome do jogo, hein? Sem problemas! Uau! Acho que é o suficiente! Uau! Olha! É um frango crocante! Parece ótimo! Agora é só espetar com o garfo aqui e mergulhar no óleo quente! Está pronto! Pra mim parece bem delicioso! Cara, eu sou bom! Vovó! Estou recém começando aqui! Mas a espera vai valer a pena! Acredita em mim! Que venham os limões! Ei! É bom deixar bem bonitinho! E lá vai ele pro forno! Aproveite o calor! Isso é o que eu chamo de obra-prima! Vou tirar isso! Que bronze, não é mesmo? Não ficou uma beleza? Ei! Estou com muita fome! Vem aqui! Isso vai ser divertido! Frango frito é meu favorito! Hum! Hum! Muito bom! É sim! Tudo pronto! Adorei! E agora chegou a hora deste! Parece um assado perfeito! Hum! 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 Oh! Credo! Uou! Estava incrível! Muito bem! Vocês dois! Uhul! Conseguimos! Uhul! Ah! Ei! Uhul! Entendi! Achei! Espere até ver este truque! Uhul! Não parecem frescos? É só colocar um de cada vez! Vou encher rapidinho aqui! Agora o ingrediente mais saboroso! Embora derrame lentamente! Quero cobrir todas as frutinhas! Como será que é nadar nessa coisa? Enfim! Vou fechar! Ficou como uma festa ali dentro! Uma balada roxa! Legal! Mas eu tenho minha própria ideia! Hum! Aqui está! Mas o quê? Nunca fiz isso antes! Mas só preciso de um! Divirta-se aí dentro, carinha! Não preciso disto! E simples assim, está pronto! Vou começar com o da vovó! Adorei a cor! Hum! 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 Delicioso! Eba! Já tomei isso antes! É o que você pensa! Hum! Hum! Explosão de refrigerante! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Que truque podre! A vovó ganhou! Hum! Na verdade foi bem divertido! Hum! Hum! Então o que vem depois? Ei! Dá uma olhada! É de ser ovacionado, não é? Entendi! Hum! O que eu vou fazer? Posso usar essa coisa bacana! Primeiro vem o chocolate! Derretido, é claro! Não deve demorar muito! Pronto! Vai ficar ótimo! Já posso sentir o cheiro dessa delícia! Está bem derretido! Perfeito! Felizmente ainda tenho a mão firme! Já estou ficando com fome! E eu fiz só o suficiente! Hum! Oh! Que bom! Peguei! Hum! O ovo é claro! Vou pegar este! Agora posso começar! Oh! Está pronto! Vejam estas maravilhas de chocolate! Que tal esta? Agora vamos ao recheio delicioso! Eu simplesmente adoro isso! Nunca é demais colocar vários destes! Depois feche com uma tampa de chocolate! E ainda não terminei! Ficou bem gourmet, né? E para o toque final, um belo toque de cor! Gostou? Uau! É hora de pintar com chocolate! Quando derretido, ele entra em ação! Nunca saberão que tem um ovo aqui embaixo! Afinal, estará coberto de chocolate! Eca! Pronto! Ficou perfeito! Uh! Ops! Qual deles devo comer primeiro? Aposto que este está cheio de chocolate! Legal! Vou devorar! Oh! Nossa! Hum! Eca! Que gosto residual estranho! Mas este aqui deve ser bom! Chocolate e granulados nunca são ruins! É bem grande também! Hum! Hum! Oh! Delícia! Ele gostou mesmo! Hum! A vovó ganhou essa! Eu já estava prevendo! Quanto tempo vai demorar? Está quase na hora da minha soneca! É! Como ela pode dormir assim? O jogo já vai começar! Atenção! Hora da primeira rodada! Onde eu estou? Tive um sonho tão bom! Eu estava tricotando! O que é isso? O que é de tão engraçado? Já chega! Vou te mostrar! Primeiro preciso pegar algumas coisinhas! O que você está fazendo, vovó? Você logo vai saber! Aguarde para ver! Hum! Onde está? Ah! Minha farinha! Eu vou precisar disso! Você carrega sempre isso! Nunca se sabe quando será preciso fazer um bolo! Só preciso de mais uma coisa! Vamos! Achei! Ai! Vovó! Isso doeu! Desculpa! Foi sem querer! É hora de esquentar as coisas! Uh! Isso parece bom! Oh! Quase esqueci! Ela pode ir aqui! O que? O que aconteceu? Uau! Ainda não terminei! Vou pressionar este aro no bolo! Para formar uma barreira! Agora posso regar com calda de chocolate! Hum! Eu poderia comer tudo! Adoro chocolate! Já deve ser o suficiente! Polvilhe um pouco de granulado! Nenhum bolo está completo sem isso! Eles podem ir em cima do molho de chocolate! Agora vem a parte divertida! Vou levantar o aro! É tipo uma doce avalanche! E agora ela está usando um lindo vestido! Meu queixo caiu! O que está acontecendo? Nada mal para uma velhinha, né? Como vou competir com isso? É melhor eu fazer alguma coisa! Ainda bem que a mamãe preparou o meu almoço! Posso usar este tomate! Dá uma olhada! Essas mãos são perigosas! Agora, cadê a minha seringa? O quê? Fique longe de mim! Relaxe, vovó! Veja! Vou remover a ponta! Estou confusa! Mas não vou tirar o olho de você! Fique tranquila! Não quero encrenca! Vou pressionar a seringa no pão! Depois, nos outros ingredientes! Assim! Ela corta um círculo perfeito! Um palito vai manter tudo unido! Ele vai passar por todas as camadas! Empurra o êmbolo e eles saem! Perfeitos! Parecem saborosos! Pode ter certeza de que são! Quer dizer, tudo bem se você gosta de sanduíches minúsculos! O que você acha? Esse é o meu momento favorito! Vou começar pelo bolo! Estou ansioso para provar! Hum! Tão leve e fofo! É impressionante! Obrigada, querido! E quanto ao meu? Interessante! É uma sensação de sabores! Você ganhou! Você ouviu isso? Uhul! Aí, Liam! Você chama isso de tricô? Meu gato poderia fazer um suéter melhor do que o seu! Como você ousa? Vovós, larguem as agulhas de tricô! Chegou a hora do primeiro desafio! Café da manhã! Você ouviu? Confira! Você vai pegar o jeito, querida! Não desista! De onde veio esse ovo? Me deixe ver! O que devo fazer com ele? Existem muitas opções! Já sei! Vou quebrar o ovo neste copo! Não quero nenhuma casca! Agora, preciso dessa seringa! Vou retirar a clara! É uma maneira muito fácil de separar a clara da gema! Isso deve ser suficiente! Muito inteligente, não? Preciso lembrar que isso é um ovo! Não é suco de laranja! Agora, vamos aquecer um pouco! Sempre tem um vulcão à mão! Quer ver algo intenso? Ou melhor, ardente? Você precisará disto aqui! Oh, obrigada! Vou colocar a gema! Quero cobrir o fundo da frigideira! Depois, espero que cozinhe! Não vai demorar! Tenho esse pequeno e prático dispositivo! Para fazer pequenos círculos na gema! Assim mesmo! Essa é a parte importante! Farei isso em toda a volta! É divertido! Você está maluca? Remova os círculos com um garfo! Não vou jogar nada fora! Cozinhar é um trabalho que dá fome! E eu mereço um pouco disso! Já posso colocar a clara do ovo! Quero preencher cada círculo! Quando acabar, já posso retirar da frigideira! Preciso de uma mão firme! Não quero que caia! É melhor eu desligar o meu vulcão! Mas está faltando uma coisa! Precisamos de um pouco de calor! Essa pimenta vai completar a minha obra! Uma pimenta? Caramba! E é isso! Um delicioso café da manhã! Parece bom, hein? Nada mal! Nada mal mesmo! Agora é a minha vez! Já sei! Quero algo para esfriar a cabeça! Vou congelar o ovo! Mostre quem manda aqui! Agora vou remover a casca! Uma rápida sacudida é o suficiente! Você já viu algo parecido? Corta em fatias! Essa é uma ideia maravilhosa! Cozinhar e fazer comédia! Existe algo que eu não posso fazer? Já chega! As fatias vão direto para a frigideira! E espero enquanto cozinho! Ninguém quer ovos crus! Está com uma aparência maravilhosa! E o cheiro está ótimo! Mini ovos fritos! São adoráveis! Eu sei! Mas não tão adoráveis quanto a Lily! Muito bem! O tempo acabou! Aqui está, querida! Experimente um! Muito criativo! Eu sabia que você diria isso! Oh, mini ovos! E são muitos! No entanto, não curti muito os cubos de gelo! Está difícil decidir! Acho que as duas devem ganhar! Oh, obrigada, Lily! Vamos comemorar! Devolva a minha torre! Nunca! Você é uma trapaceira! O próximo desafio é o prato principal! Posso fazer isso! Aqui! Você ganhou! Oh, não! Não faça isso! É por isso que nunca jogo xadrez com você! Como ela consegue isso? Estamos prontas! Vou precisar de alguns ingredientes! Vai ser fácil! Ah, é? Você sempre tem que me imitar! Mas veja isso! Um hambúrguer grelhado na chama! Está no ponto perfeito! Quem precisa de uma churrasqueira? Hum, sinto o cheiro dessa delícia! Tudo bem! Você já pode aplaudir! Isso nunca vai acontecer! Eu posso vencer! Me chamam de Menina da Neve! Eu só preciso de um chuvisco! Não quero transformá-lo em um picolé de hambúrguer! Agora vamos aos ingredientes! Uh, um hambúrguer gourmet! Somente o melhor pra Lily! Esses tomates estão bonitos e suculentos! Não posso me esquecer do queijo! Hum, mas um pedaço de alface não fará mal! Ela nunca come salada suficiente! Mais uma camada de gelo! E pronto! Uh, tive uma ótima ideia! Esse pingente de gelo dará um belo enfeite! Eu tô com água na boca! Está me dando sede! Uh, isso é forte! Isso vai garantir um sabor delicioso! Um bom pedaço de alface crocante! Vai direto para o pão! Em seguida, empilhe os outros ingredientes! Vou colocar tudo o que a Lily mais gosta! Hum, gostoso! É um hambúrguer duplo! Isso vai lhe dar muita energia! Eu pagaria por isso! Já terminamos, Lily! Já? Uau! Quero dar uma olhada! Estou com um bom pressentimento! A Lily sempre preferiu as minhas comidas! Uh, hambúrguer frio! Excelente! Adorei a apresentação! Ok, o que temos aqui? Uau! É enorme! Mas parece apimentado! Vocês as duas se saíram muito bem! Estou orgulhosa! Ela é um docinho! Não é mesmo? Estão me zoando? Nada de dormir no meu turno! Já está na hora do jantar! Não exatamente! Para finalizar o desafio, vocês precisam preparar uma sobremesa! Uh, ok! Isso, Leite! Uma barra de chocolate? O que devemos fazer com isso? É melhor eu pensar em algo! Mas no quê? Uh, posso derreter o chocolate! Vou deixar ele brilhoso e molinho! Não quero nenhum caroço! Aquela pobre e deliciosa barra de chocolate! Acho que está pronta! É melhor eu checar! Vou cortar o canto da embalagem! Depois aperto! Teste de sabor! Hum, chocolate puro! Preciso da sua ajuda! Você me consegue um pouco de gelo? Não tem problema! Aqui está! Avise quando achar que é suficiente! Continua! Isso é perfeito! Agora vamos à parte divertida! Vou espremer o chocolate sobre o gelo! Mas não estou fazendo um padrão aleatório! Quero criar uma obra de arte! É exatamente isso que eu buscava! Isso pode ir para o lixo! É tão delicada! Não quero que quebre! É uma pequena chama! Uau! Isso me deu uma ideia! Preciso do gelo! Onde coloquei o saco? Ah, aqui está! A primeira regra do clube da sabor! Estar sempre preparada! Vou colocar o gelo no saco! Mas alguns punhados devem bastar! Também tem um saco menor aqui! O leite pode ser colocado aqui! Não quero derramar nada! Preciso de outro ingrediente! Quero que fique doce! Então acrescento açúcar! Ih, parece sem graça! Então vamos acrescentar um toque de cor! Adoro azul! Preciso de algumas gotas de corante alimentício! Já posso fechar o saco! Como está indo por aí? Você está trabalhando duro! O trabalho de uma avó nunca termina! O saco menor pode ficar dentro do grande! Depois vou fazer uma massagem! Estou com muita inveja! Preciso de um dia de spa! Fiz um sorvete! Uau! Veja essa cor! Agora farei um pequeno corte no saco! Bem no canto! É só um pequeno corte! Coloco em uma casquinha! Vou encher até em cima! Está quase pronto! Parece tão saboroso! Espero que sobe um pouco pra mim! Dê uma olhada! Uau! Eu tenho algo pra incrementar! Um floco de neve de chocolate! Vou colocar aqui! Ficou tão bonito! Sim, eu sei! Vocês já terminaram? Com certeza! E foi um trabalho de equipe! Estamos muito orgulhosas disso! E é tudo pra você! Você é a nossa princesinha! Ah, pessoal! É outro empate! Toque aqui! Ah! Sua mão está quente! Isso! Chocolate! A melhor coisa! Chocolate! Que tal eu primeiro? Sou uma idosa! Obrigada! Vamos ver! Oh! Ganhei um creme de avelã! Delícia! É melhor abrir e provar pra ver se é bom! Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo! Isso deve ser suficiente pra provar! Hum! Fantástico! Ah! Acho que vou comer mais um pouquinho! Isso vai ser bom! Uh! Parece que está bom mesmo! Vou ver o que eu ganhei! Uh! Uma barra de chocolate! Aposto que eu posso... Uh! Hum! Não! Ah! Que bom! Ah, não! Já acabou! Eu comi tudo! Uh! Não acredito que já acabou! Muito obrigada! Agora era exatamente disso que eu precisava! Espere! Tive uma excelente ideia! Vou despejar o leite dentro do pote! Prontinho! Coloquei tudo! Prontinho! Agora é só sacudir! Uh! Posso até fazer uma dancinha com esse movimento! Dá pra malhar os músculos também! Muito bem! É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro! E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor! Oh! Veja só que delícia! Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito! Prontinho! Ficou perfeito! Granulados! Tudo fica melhor com eles! Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly! Não muito! Só um pouco mesmo! Que barulho é este? Oh! Tá na hora da minha soneca! Isso me deu uma ideia! Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate! Ah! Ficou no ponto! Agora vou pegar a barra e uma tesoura! Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir! Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido! Veja só que chocolate delicioso! Só mais um pouquinho e pronto! Parece um cocô! E agora vou trocar de prato com a vovó! Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça! Vovó! Oh! Minha nossa! Hum! Parece gostoso! Tem um canudinho! Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida! Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate! É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam! Bem! Um final feliz pra nós dois! Agora quero fritas! Crocantes! Deliciosas! Oh! Excelente escolha! Tô empolgado! Vamos ver o que tenho aqui! Oh! Ok! Uma tortilha! Vou dar um jeito nela! Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite! Põe um fio dele nela! Vamos precisar de tempero também! Um pouquinho de pimenta! Acho que tá bom! Agora vamos levar ao forno! Ufa! Ei! O que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô! Vou ver o que eu tenho! Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas! Prontinho! Minha batata está fatiada e pronta para ser frita! O tamanho é perfeito! Cabe direitinho na torradeira! Só preciso esperar ficar tudo pronto! Hum! Que cheiro é este? Parece fumaça! Uh! Tô sentindo também! Oh! Minha tortilha! É melhor salvá-la! Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas! Oh! Aí estão elas! Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó! Tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum! Que delícia! Adorei, vovó! Oh! Que bom que você gostou! Cara! Eu queimei minha tortilha no forno! Eca! A vovó ganhou! É! O cheiro tá ruim mesmo! Agora quero ovos! Ovos são ótimos! Vovó! Deixa eu abrir o meu primeiro agora! Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro! Vovó! Pode me emprestar uma frigideira? Oh! Claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência! Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer! Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso! Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais! Vamos ver o que eu tenho! Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também! Muito bem! Já sei o que vou fazer! Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso! Não sei o que fazer! Agora preciso de um relógio! Ah! E de uma marreta! Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele! Prontinho! Aqui está uma mola perfeita! Era exatamente o que eu estava procurando! Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos! Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio! Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda! Agora vou cortar as metades mais uma vez! Este formato é muito bonito! Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar! Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu! Agora vamos dar um jeito nos outros! Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa! Hora de provar este molho! Ah! Quente! Pimenta! Uh! Ufa! Esse é picante mesmo! Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria! Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom! Eba, ovos! Meu café da manhã preferido! Vou experimentar este primeiro! Hum, delícia! Muito bom! Eba, ela gostou! Ok, hora de provar o outro! Já estou com o garpo! Uh! Gosto de ovos fritos! Au! Tem cascas no meio! A vovó ganhou de novo! Os ovos que ela fez não machucaram a boca! Quero bolhas agora! Bolhas tão divertidas! Vovó, olha lá! O que é aquilo? Isso! Hora de ver o que eu ganhei! Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho! Chá é delicioso! Uh! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar meu secador de novo! Agora é só derreter essas balas! Ah! Matei minha sede e fiquei até mais calma! Muito bem! O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes! Gosto deles de vez em quando! Agora deixa eu tentar fazer uma bola! Não deu certo! Acho que preciso de mais chiclete! Ok! Vamos tentar de novo! Oh! Estourou! Mas foi divertido! É isso aí! Preciso de mais chiclete! Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos! Lá vou eu! Hora da bola! Só preciso derreter as balas! Minha nossa! Eu tô voando! O que a vovó tá fazendo? Uau! Ela tá lá em cima! Tchau, vovó! Ok! Bem, derreti todas as balas! Agora vem a próxima etapa! Vou usar este canudinho! Preciso mergulhar ele na bala derretida! Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho! E agora é só soprar! Isso! Tá dando certo! Oh! Estourou! Que legal! A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer! Uau! Minha nossa! Que aventura estranha! Vovó! Não acredito que você caiu de tão alto! Foi um pouco angustiante! Eba! Hora das bolhas! Espera! Cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas! Ok! Tenho um canudo! Agora vou soprar! Uau! Fiz uma bolha! Eba! Adoro bolhas! E agora posso comer! Hum! Que delícia! Adorei! Você ganhou! Isso! Finalmente! Olá, querida! Oi! Tá olhando o quê? Trouxe comida pra você, Betty! O que é aquilo? Deve ter alguma coisa aqui para Tina! Bizarro! O que me diz agora, hein? Ah! Então é assim, é? Tá ficando tenso! Tá ficando tenso! Chega! Parem! Só existe uma forma de resolver isso! Mãozinha! Vem aqui! Eu posso saber o que fazer! Hora do desafio! Manda ver! Olha só! É o primeiro desafio de vocês! Pipoca? Ok! Vai ser moleza! Hum! Esse morcego está fresquinho! Colhi essas folhas essa manhã! E precisamos de um pouco de chocolate! Hum! Olha só isso! E finalmente os caroços de milho! Não posso me esquecer deles! Agora o feitiço! Espíritos, eu vos ordeno que estourem o milho! Estou me sentindo tão viva! Isso é lindo! Ah, derrê! Ah, derrê! Hihihihi! Tá ficando bom! Oh! Opa! É melhor pegá-las! Tem uma caixinha bem aqui! Oh, que divertido! E não é que a danada conseguiu! Acho que já é suficiente! Parece gostosa! Ah, muito bem! Estamos esperando! Você consegue, vovó! Ei! Vou te ajudar! Eu? Como? Oh, mãozinha! Preciso da sua ajuda! Entregue isso pra vovó! Conto com você! Não me decepcione! Ah, é aquela mão esquisita! Mas ela é camarada! Prove o morcego! Espere! Você me traiu! Vou transformar você em sopa de ossos! Nossa, ela é vingativa! Ok, tive uma ideia! Vou colocar óleo na panela! Depois vou jogar os caroços de milho! E as balas também! Agora vou esperar tudo estourar! Vou tampar pra acelerar o processo! Os milhos já estão estourando! Veja! As balas estão colorindo a pipoca! Acho que está bom! Uau! Está super colorido! Terminei! Nunca vi uma pipoca tão linda! Que nojo! Vocês vão adorar a minha! Minha avó arrasou! Por favor, deixa ela ganhar! Ok! Você venceu, vovó! Uau! Obrigada! Vocês têm um gosto horrível! Hum, crocante! E agora? Parece bom! Shhh! Hum, que tal isso? Você é irritante demais! Esse aí! O novo desafio de vocês é pão! Isso eu sei fazer! Hum, como se mexe nessa coisa? O que ela está fazendo? Está tocando! Alô? Para quem ela está ligando? Perfeito! Posso ajudar? Só preciso esperar! Oh, isso foi rápido! Ah, aqui está! Pode ficar com o troco! Que mocinho simpático! Vamos ver o que ele trouxe! Ela está trapaceando! E vou fazer igual! Alô? Eu vou fazer igual! Eu vou fazer igual! Eu vou fazer igual! Mais tarde a gente se vê! Você não desiste, hein? Tá! Pega isso! Acho que é suficiente! Você está me roubando! Eu deveria usar uma máscara! Hoje foi um bom dia de trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Oh, carvão? Então é assim, né? Ei, velhota! Ei! Quer ver uma coisa legal? Funciona sempre! Mas... 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 Isso é roubo! Incrível, né? Oh, oh! Ele voltou! Olá, querido! Espera! Vamos conversar! Não vai ficar assim! Vou te cancelar agora! Oh, me inclua fora dessa! É melhor eu fazer logo a minha receita! Vou colocar um marshmallow entre duas fatias de pão! Agora vou usar um copo pra cortar um círculo nelas! Assim, ó! E vou mergulhar o sanduíche redondo em óleo quente! Quero que ele fique bem douradinho! Está crocante, cheiroso e o marshmallow derreteu! Estou feliz com o resultado! Que chatice! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas beiradas de pão! Hum, tive uma ideia! Vou enrolar o pão, formando uma espiral! Quero que fique bem apertadinho e firme! Vou enfiar um palito de churrasco aqui pra prender! Agora é só passar na manteiga! Vou cobrir o pão todo! Depois vou finalizar com açúcar! Isso! Aperitivos deliciosos e docinhos! Quase tão doces quanto eu! O que achou, Betty? Pra mim, tanto faz! Bem, acho que a minha avó tem que ganhar! Ai, quanta bondade! Ah, quanta bondade! Isso deu mal! Parabéns! Eu acho! O que será que vamos fazer dessa vez? Não consigo pensar em nada! Oh, uma maçã! Faça alguma coisa com isso! Agora sim! É melhor agir rápido! Oh, estou me sentindo linda! Adoro jardinagem! Tenho mão boa para plantas! É tão relaxante! É melhor eu plantar essa belezinha! Lá vai! Vou colocá-la aqui dentro! Espero que esteja com sede! Tenho uma água deliciosa pra você! Beba tudo! Beba tudo! Isso deve dar! Agora é só esperar nascer! Está demorando tanto! Não aconteceu nada ainda! Nada! Na dica de nada! Ah! Acordei! Que tragédia! Vamos! É disso que você precisa! É impressionante, não? Você cultivou isso? Uau! Eu as uso pra enganar princesas de contos de fadas! Agora me dê essas maçãs! Au! Foi engraçado! É exatamente o que eu precisava! Preciso de mais uma coisinha! Vou colocar a maçã nessa máquina! Depois, deixe a máquina trabalhar! Ela vai descascar a fruta pra mim! Só preciso sentar e esperar! E pronto! Mas eu não terminei ainda! Vou retirar o miolo! E usar uma colher pra fazer isso! Hum! Ainda tem mais lá dentro! Depois vou colocar balas de caramelo no buraco! Agora vou reservar! Tenho uma folha de massa! Vou cortar em tiras! Perfeito! Agora vou enrolar a massa na maçã! Quero cobri-la toda! Assim! Agora é hora de levar ao forno! Quero que a massa fique douradinha! Hum! Parece boa! Fiquei com água na boca! Tente fazer melhor! Onde ela aprendeu a fazer isso? Preciso pensar! Hum! Não sei o que fazer! Quem estou tentando enganar? Precisa ser mais impressionante do que isso! Ai! Espera! Tive uma concussão cerebral, eu acho! Mas tem outra coisa! Um donut? Eu... Eu... Acho que já sei o que fazer! Vou começar cortando a maçã em fatias! Depois vou retirar o miolo! Agora tem um lindo anel de maçã! Vou inserir este palito de churrasco! Depois vou mergulhar na massa! Vou cobrir tudo! Agora tá na hora de fritar! Veja só essas bolhas! Quero que a massa fique frita por dentro e por fora! Não pode ficar encharcado! Depois vou finalizar com chocolate derretido! Hum! Eu comeria isso com certeza! Todo mundo ama chocolate! E por fim vou passar no granulado! Donuts saudáveis! Mas o sabor é maravilhoso! Hum! O cheiro tá incrível! Você me dá náuseas! Parabéns, vovó! Bravo! Você venceu! Ouviu isso? Eu venci! Uhul! Olha só! Somos tão diferentes! Mas tudo bem! O próximo desafio é... Salsicha! Hum! Nham-nham-nham! E agora? Meu balde nunca me decepciona! Oh! Esqueci disso! O melhor bichinho que já tive! Olha essas penas! Cuidado! Sou alérgica! Eu vou focar o meu prato! Tem uma cesta cheia de gostosuras! Vamos ver! Aham! Uhul! Minha lã! Ah! O que ela tá fazendo? Espere um segundo! Tive uma ideia! Eu me arrependeria se não fizesse isso! Será uma bela surpresa! Pensei que havia perdido você! Isso é... Uma cobra! Te peguei! Ah! Você é horrenda! Toma isso! Onde estou? Foi só um rolo de lã! Me dá isso! Espera! Já sei! Vou colocar a salsicha dentro de uma panela! E enfiar espaguete seco nela! Vou empurrar o macarrão! Pois quero que a salsicha fique no meio! Depois vou jogar tudo em uma panela com água fervente! E esperar cozinhar! Acho que já está bom! Uma refeição deliciosa e criativa! Vou comer! Ah! Então é assim que se faz, né? Agora é uma questão de honra! Por favor, pare! É desesperador! Oh! Você está bem? Uf! Peguei! Sabia que eu tinha uma salsicha! Você deve estar orgulhosa! Vou enfiar um pedacinho de macarrão na salsicha! Depois vou enfiar um caroço de milho cozido na ponta! Vou fazer isso em todo o comprimento da salsicha! Quero cobrir tudo com milho! Isso vai levar um tempinho, mas vai valer a pena! Agora vem o pão! Vou parti-lo ao meio! Depois é só colocar a salsicha dentro! E vou colocar molho em cima! Gosto de um pouquinho de pimenta! Quanto mais apimentado, melhor! Hum! Eu poderia comer isso agora mesmo! O que acharam? Você que sabe! Minha avó venceu! Eu concordo! Isso! Toma essa! Você acha que venceria um concurso de culinária com sua avó? Ou você é um ótimo cozinheiro? Conte pra gente nos comentários abaixo! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal!